O Brasil, nesse Dia das Mães, chorou e está chorando a morte de dois grandes homens públicos. O gaúcho Mendes Ribeiro Filho, que faleceu também nessa madrugada de domingo, e também o outro, ambos eram meus amigos pessoais, e o outro grande homem público, que é o senador Luiz Henrique. Tanto o Luiz Henrique como o Mendes Ribeiro, marcaram a sua trajetória na vida pública, sempre ao lado daqueles que fazem o bem sem ir olhando a quem. É um momento de muita dor, sem sombra de dúvida, eu dizia ontem, que esses dois vão se somar lá em cima, a Mari Covas, a Ulisses Guimarães, a Florestan Fernandes, o próprio Rodolfo Torrinho, que faleceu essa semana, é o senador. Enfim, eles lá de cima devem estar comentando a realidade do nosso país e torcendo para que o país acerte. Enfim, esse é o caminho da vida. A gente nasce, vive e morre. Mas que bom quando a gente faz essa viagem mais longa, eterna, olhando para trás e sabendo que a gente cumpriu a nossa missão aqui na Terra. E eu tenho certeza que o debate sobre direito de greve nós faremos na semana que vem ou na outra, que hoje o dia tem que ser dedicado. A Luiz Henrique, nosso querido senador, e ao nosso querido também Mendes Ribeiro, deputado federal.